Ok, Alexandre Oliveira aqui para a Rádio Clac Neto, só queria pegar carona aqui na colega do UOL, saber se esse informe financeiro foi passado pelo CORE das informações de 2024 e como as coisas são muito voláteis, tanto de despesa quanto de receitas, isso pode mudar conforme for acontecendo, mas vocês trabalham com a possibilidade da Esporte da Sorte não conseguir arcar com o valor destinado por conta dos problemas que estão tendo agora investigativos em relação à empresa? A gente hoje não trabalha com essa hipótese, a gente acredita que esses problemas serão superados, mas o que nós entendemos, como a gente já falou aqui, é que os nossos ativos comerciais estão crescendo de valor, então assim como a gente já teve substituição de patrocinador aqui, a gente tem plena confiança de que qualquer que seja o desenrolar, o Corinto estará apto a conseguir novos patrocinadores com um conteúdo de valor até maior do que a gente tem hoje. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.